Olá galera do canal, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar só pra vocês sobre esse modelo de fone de ouvido da Sony que já é um fone mais profissional, mais parrudo assim de alta categoria né muito bem pensado pra ele entrar realmente dentro do dog e ele ficar muito bem fixo essa é uma parte muito especial e que a gente vê que é um fone de fato bem avançado pra um público bem exigente eu também fiz uma pesquisa de preço sobre ele pra tentar achar o preço aí mais baratinho do Brasil pra esse modelo tô deixando o link de referência aí na descrição pra quem quiser, é só dar uma acessada, dar uma conferida se você já possui esse modelo, se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilha com a gente tudo que você tá achando sobre ele, é um fone muito legal, já tem a caixinha dele pra poder recarregar os dois fones também já possuem as baterias nele, então assim, é um modelo muito top pessoal quando a gente fala de qualidade de áudio, de acabamento, você tem a parte touch também do painel pra você dar alguns comandos, gente, é um fone simplesmente assim especial diversas variedades de borracha, pro jeito que você escuta, você tem um cabo do tipo C assim, não tem nem o que dizer, é um fone de fato muito mais robusto, muito mais profissional quem já utilizou o fone da Sony, sabe do nível de qualidade da marca e como a marca é especialista em áudio esse modelo de fone de ouvido Bluetooth sem fio da Sony o WF-1000XM3S MUC ele também tem cancelamento de ruído, tá bom? o noise canceling, então, cara, é um fone assim muito show de bola e também aí vai ter controle de voz via Alexa, né, então se você gosta de utilizar assistente de voz aí da Alexa é mais uma opção legal que você já vai ter, é um recurso que você já vai ter então eu acho isso extremamente especial por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui no canal pra vocês poderem conhecer mais, pra vocês poderem entender um pouquinho mais porque é de fato um modelo aí de fone de ouvido muito, muito show e bem especial, tá bom? aproveita pra deixar o seu like, se inscreva aqui no canal também, ativa o sininho e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais manda pra uma amiga ou pra uma amiga compartilha aí no grupo do WhatsApp gente, isso é muito bacana e sempre que vocês compartilham, que vocês deixam opinião vocês acabam ajudando aí a comunidade e eu acho isso muito, muito show, tá bom? é isso, tem link aí na descrição quem quiser é só conferir muito obrigado, dúvida aí nos comentários e assina o canal se inscrevendo, tá bom? muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau